A família está inconformada com a maldade dos quatro criminosos que abordaram o comerciante João Santana Rabelo Júnior, de 58 anos. Ele ia entregar a caminhonete porque ele sabia que não tinha como ele reagir. O João, como que ele ia reagir desarmado com quatro elementos, com quatro bandidos? Jamais. O crime foi por volta das 5 horas da manhã. João Santana estava saindo para trabalhar. Quando abriu o portão, foi surpreendido por quatro bandidos que anunciaram o assalto. O objetivo do grupo era roubar a caminhonete. Mesmo sem apresentar reação, a vítima foi baleada. Os criminosos atiraram duas vezes contra ele. Um dos tiros atingiu o braço, o outro o peito. Na sequência, os bandidos levaram a caminhonete. A mulher de João Santana presenciou toda a ação e, para não ser atingida, precisou se esconder. O SAMU chegou a ser acionado para socorrer a vítima. Mas, ao chegar no local, João Santana já estava morto. Imagens de câmeras de segurança mostram a caminhonete passando numa avenida de Anápolis. Os policiais do GRAER, CPE e Força Tática Municipal trocaram informações e descobriram que os suspeitos eram os mesmos que praticaram roubo dias antes do latrocínio. Na sexta-feira, houve um roubo aqui numa clínica odontológica, onde foi levado um veículo Prisma, que foi localizado no dia seguinte pela Força Tática. E nós descobrimos que eles eram o autor desse roubo e também do latrocínio. Cerca de 12 horas depois do latrocínio, o GRAER, com apoio do Comando de Policiamento Especializado, prendeu os quatro criminosos. Dois de 21 anos, um de 20 e outro de 22 anos. E com eles, a PM apreendeu os celulares, as armas usadas no crime e recuperou a caminhonete. Quando a gente estava fazendo a diligência da prisão dos três primeiros, a gente teve informação de onde estaria essa caminhonete também, através do 190. Então a gente averigou a situação, bem como a gente já tinha encontrado a chave dessa caminhonete na prisão dos três primeiros. Mas a sociedade teve uma participação importante nessa prisão também. Segundo os militares, os presos são de altíssima periculosidade. Com diversas passagens criminais, inclusive um deles com nove homicídios, outro com dois homicídios, todos eles praticantes de roubo. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, está sendo investigado pelo Gepatri, da Polícia Civil. Para os policiais, no momento da abordagem, eles acabaram confessando o crime. Entretanto, ao chegar na delegacia de polícia, eles acabaram negando tudo. A investigação ainda está no início. Serão levantados novos elementos especificamente para esclarecer todos esses fatos. A nossa dor é imensa. É uma dor na alma, é a pior dor do mundo. E a gente saber que um inocente foi morto, e infelizmente a gente sabe que daqui a um ano estão tudo aí, solto, para poder cometer outros crimes. A nossa polícia faz o trabalho dela e faz muito bem feito, só que a justiça não muda as leis. E eu acho que está na hora de mudar essa lei.